E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Alcenin, e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui o SSD NVMe geração 4, que é o Kingston NV2, que esse NVMe até compatível usar no Playstation 5, desde que saiba que vai ter uma perda de velocidade, pode ter uma perda de performance próprio, mas ele consegue formatar e instalar jogos, os problemas eu estava vendo em vídeo e estava funcionando, não cheguei a testar ainda, em breve eu vou fazer o teste aqui no meu Play 5, tá? Mas o vídeo de hoje não é sobre isso não, tá gente? O vídeo de hoje é sobre o seguinte, tá? Esse M2 geração 4 consegue funcionar na placa-mãe A520M-DB da Manser, tá? Lembrando que essa placa é geração 3, a gente sabe disso, a gente vai perder um pouco de performance, mas se bem que esse M2 trabalha com velocidades mais baixas que até alguns geração 3, então é para a gente não ter perda de velocidade nenhuma, né? O objetivo é esse. Então eu vou fazer esse teste com vocês aqui, tá? O professor que está nessa placa-mãe é uns 5,600, ele conseguiria trabalhar no protocolo de geração 4, sem problema nenhum, tá? Mas o que vai limitar mesmo é o chip de teste da placa-mãe, né? Não tem o que fazer, tá? Então vamos estar fazendo aqui, né? Conformando a conta desligada aqui, né? Obviamente, tá? Remover a placa de vídeo. Vou até fazer com vocês, se precisarem da instalação. Até fica como, né? Uma tira de como está... Vou ver sua placa de vídeo aqui, tá? Parafusos tem que tirar só a parte superior, tá? Se os dois juntos vai ter que pegar um alicatezinho, uma coisa assim, pra tirar só os dois juntos, infelizmente. Vai dar mais trabalho. Eu vou dar um cortezinho no vídeo, porque eu tenho que segurar com uma mão e fazer com o outro. Só um minutinho, tá? Bom, a gente voltamos aqui, ó. O que acontece? Você pode estar vendo, ó, que fica tipo essa presilha aqui, essa porquinha aqui e o separado, né? Você tem um caso que tem que prender com alicate aqui, mais ou menos, nessa parte aqui, ó. E vem com a chave tirando. Depois você pode ter que ajudar pra alguém assim, se tiver dificuldade, né? Aí, no caso, vamos ter que fixar a porquinha de volta aqui no local da placa, mas só a porquinha, né? O parafuso vai depois, né? Ó. Apertei aqui, tá? Show. Aí, agora, vem com a M2. Nunca faça assim a porquinha, tá? Se precisar com a porquinha, ele ia ficar assim, ele ia ficar pra baixo. Não, faça isso. Bota a porquinha, né? Aí, agora, ó, encaixa a M2, tá? Perfeitamente aqui, ó. Encaixou. Beleza, aí, desce e vem o parafuso. Aí, ele fica alinhado, sem nenhum risco de causar dano pra tua placa-mãe, né? Nem pro teu M2, né? Porque se você ficar daquela forma, pode causar algum tipo de curto, algum tipo de problema, né? Não faça isso, tá? Ó, fixou. Sem estéreo, tá? Agora, bota a placa de vídeo. Lembra que eu não vou estar o sistema operacional nele, tá, gente? Agora, né? Eu vou estar rodando aqui no SSD, só que eu vou fazer só o teste de leitura, de velocidade pra gente ver se tá funcionando. Tá? Vamos ligar aqui a placa-mãe agora. Eu acho que você liga a academia aqui, peraí. Show. Llegou, né? Vamos ver se ele vai ser reconhecido. Eu fiz ali. Vamos ver se ele aparece. Apareceu, ó. Kingston SNV, não sei o que, papapá. Não, SNV2, né? Kingston NV2. S, 1000 GB, né? Reconheceu. Tá? Vamos dar busca aqui pelo nosso... SSD SATA, né? Porque o sistema operacional tá nele. Eu vou passando ele rapidamente. Vou passando o Cristal Disque Mark. Só pra gente ver se ele tá rodando, que velocidade que ele tá batendo, né? Nessa placa-mãe. Sabendo que ele vai ter, ele não vai funcionar em geração 4. Ele vai funcionar em geração 3, né? Mas é pra ter a mesma velocidade. Porque ele trabalha, se não me engano, 3.500 de leitura por 2.100 de escrita. Então, essa velocidade, a geração 3 já tem tranquilamente. Na verdade, esse SSD, na minha opinião, é mais pra funcionar no Play 5. Porque se você botar um SSD no Play 5, um geração 3, mesmo que seja mais alta velocidade que esse, o Play 5 não deixa formatar. Ele pede pra desligar. Ele não permite formatação, tá? E nesse caso, com esse SSD, mesmo ele tendo a velocidade mais baixa do que alguns M.2 geração 3, ele consegue formatar. Beleza? Gente, o mesmo de disco a gente vai colocar aqui. Vamos entrar aqui pra gente tá particionando ele, que ele vai vir sem partição exatamente, né? Vamos particionar no padrão GPT, né? Que é o F. Vou botar aqui no ovo, né? Vou particionar ele e já era. Beleza, reconheceu aqui, show. Agora vamos passar o cristal de que marca, pra gente ver como vai funcionar, ó. Será que vai ter que baixar? Vai ter que baixar, gente. Tem o que fazer. Vou baixar com vocês, mas nem corta o vídeo não, tá, gente? Vamos testar aqui, ó. Cristal. Até fica a dica pra vocês que quiserem fazer o teste, né? O programa que eu uso, como baixar. Só seguir o passo a passo que eu tô fazendo aqui mesmo, né? Vai ficar até a dica pra vocês mesmo testarem, se vocês quiserem, tá? Tem as opções aqui, vem um alunçozinho aí, né? Vamos ver. Show. Baixou. Beleza, chegou aqui só de quem está. Posso fechar o Chrome já. Vamos aguardar. Posso ver se já deu algum erro? Vamos lá. Eu aceito, 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 aceito. Foi. Vamos abrir o cristal de que marque. Vamos ver, gente. Não, o C é o D, ó. Tá vendo? 931 GB com 1 Tera, né? Vou botar aqui uma leitura bem mais baixa, meia quase, pra gente não ficar muito longo pra esse vídeo aqui, né? Somente tem uma referência só, tá? Vamos ver o que a gente vai ter. Vamos ver. 3200 arredondando pra cima, né? Um pouquinho. Legal. Tá ok, né? Um beijo que deixa eu tô na dúvida, gente. Deixa eu ver o que eu tô fazendo isso aqui. Vai trabalhar também até um pouquinho no teste, mas eu quero só ver aqui em NV2 Kingston, qual a velocidade dele, tá? Vou dar um teste no fundo ali, tá? Só ver o que eu tô fazendo aqui de 1 Tera aqui, ó. Tem aqui na Tera Baixa, deixa eu ver aqui. A gente aqui, ó. É, 3500 por 2100, eu acertei, gravei de cabeça já. Beleza. Vamos voltar. Ó, 2003 bateu aqui. Vamos ver se eu consigo baixar o cristal de esquimar, que eu quero ver um negócio nele aqui. Esquiminho, Foriaz. Não que esse teste, gente, é só vendo só como referência. Então, assim, por isso eu não tô fazendo questão de tá deixando sempre fazendo nada, tô fazendo outras coisas no fundo aqui, porque é só como referência mesmo, tá, gente? Tipo assim, ó, ah, não, pra bater a velocidade certinha. Não, é só como referência. Mas a gente conseguiu bater aqui, até a velocidade mais alta, né? Do que especificar bater 2800 de leitura. Legal, ó. É o A2100, ó, tem mais alta. Legal. E aqui a gente pode ver ele aqui, ó, se a gente observar, ó, ele funciona no X4, no Gen4, né? Mas tá funcionando no Gen3. Se observarem aqui, ó. Ele foi ligado apenas duas vezes, zero horas, né? Que ele não tem uso nenhum, né? Tá funcionando aqui. Tá, ó. Fechando aqui, né, o teste. Basicamente, é isso, tá? Então ele conseguiu trabalhar tranquilamente, né, de boa. Né? Sem nenhum problema. Na placa-mãe, tá? Depois eu vou estar formatando ele, botando o sistema operacional nele. Mas, de uma forma geral, se você tem dúvida, se a placa-mãe, né, é, Manser A520M-DB funciona com NVMe geração 4, funciona. Só vocês vão ter que, né, saber, né, que vai funcionar como se fosse em geração 3. Se você pegar um SSD de geração 4, 7.000 de leitura por 7.000 de escrita, ele vai derrubar, né, a leitura pra no máximo, os 3.500, 3.000 no máximo vai bater isso. Não vai passar disso, tá? Essa alimentação. Tá? Então é isso aí, pessoal. Isso aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. E se tiver mais alguma informação, de repente, algum teste que vocês fizeram, como é o SSD mais rápido, se funcionou, se não funcionou. Porque eu não tenho nenhum aqui mais rápido aqui na bancada pra fazer o teste aqui agora, né, como ficou, de que forma que ele ficou, né, com as pessoas nos comentários, beleza? Então é isso aí. Até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho